Bem, esse spoiler não está me reconhecendo, mas sou eu, vocês estão me reconhecendo pela voz, eu estou em Serro Castor, e agora a gente vai ser a última descida do dia, está nevando, fez mais de um palmo de neve, e aí a gente vai riscar aqui na pista Black Belt, dá para ver que praticamente ninguém desceu, a neve está lisa ainda, vocês não estão vendo nada aí, mas eu estou confiando, e vamos lá, vamos lá. Gustavinho, essa é para você, quando você for para a Raspin lembra de mim, 1 a 0 para a pista, tenho a missão, vamos inverter, subir, tentar descer dos costas, o que é mais fácil? A pronta já está fundando na neve, estou indo, é nóis na fita, 2 a 0, 2 a 0 na pista, mas, eu sou brasileiro, não desisto nunca, não é nóis, nem deu o caramba, nem deu o caramba, está tomando mesmo, perde não, 3 a 0, 4, já caiu de novo, ai, capricho, desculpa aí, a neve está muito fofa, não sei se vocês conseguem, mas é mais de um palmo de neve, fofa, agora sim, outra queda, sim, ninguém está descendo aqui, é que era feio, é que era feio, é que era feio, frega, é q calorias, se estrago que o não se vai atingir o castor